Isso é uma coisa do ser humano, né? Tu traz algo novo, eu tenho uma rotina que funciona, eu atendo os meus pacientes, eu tenho os meus resultados, né? Eu tenho meus atendimentos das oito ao meio-dia, das umas às seis, eu vou pra casa, eu tenho a minha rotina de casa, né? Então, eu tenho um processo de acomodação, né? A minha vidinha tá mais ou menos controladinha. Quando entra um elemento novo, e isso é pra tudo, e as tecnologias são um elemento novo, eu tenho que sair da minha zona de conforto, eu tenho que parar, eu tenho que criar um horário pra olhar, estudar, experimentar, mexer, tenho que chamar o Christian, tenho que chamar um colega, vem cá, deixa eu testar em ti, eu tenho que organizar isso. Eu talvez erre, né? Não faça certo, talvez a gente tenha muito incutido na gente, eu vejo as pessoas mais velhas, assim, essa coisa que se mexer vai estragar, então não mexe, e essas tecnologias novas, elas são intuitivas, então tu tem que mexer, elas não têm necessariamente o manual, tu aprende apertando o botãozinho mesmo, né? As pessoas têm muito medo de apertar o botãozinho, vai que exploda. Então, tem tudo isso incutido, né? E aí, quando tu vai, daí tu chega com um aparelho lá, e aí, claro, a gente diz, isso é caro, né? Não é assim, uma coisa que tu joga pra cima, ou esquece em qualquer canto, né? Tu tem que ter um cuidado, então ai, 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 não quero mexer nisso. Então, são N restrições que a gente vai enfrentando, mas o geowalk só aconteceu lá no Vita quando, em um determinado momento, eu cheguei e fiz. vamos fazer, sabe, assim, de cima pra baixo, não tem muita, não teve muita, teve uma hora que teve que ter um deadline, sabe, assim, teve uma, e a gente, e também se experimentar no erro, né, que as pessoas têm muito medo, assim. Se o gestor é técnico também, né, falando sempre de equipe grande, né, porque o autônomo, né, quem trabalha sozinho, é dele, então, não existe problema. Se o gestor tem uma equipe grande, né, é importante que ele assuma um pouquinho de tecnologia, por uma série de motivos. Primeiro, ele vai dar o exemplo, e aí o pessoal, né, ah, ele tá usando, tem que usar também. Depois, outra questão, vamos supor que tu delega para um colaborador, e para, por qualquer motivo, este colaborador para trabalhar contigo, né, e aí, quem é que vai assumir? Como é que funciona? Como é que não funciona? Sabe o que acontece normalmente naquela situação ali? Christian, preciso de um novo treinamento. Aham, 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 sim, Christian, eu acredito. Certamente, vamos fazer, né, vamos fazer, não é um problema, mas o problema é o teu tempo, né, tu tem que repetir o treinamento de novo. Tudo de novo. Exatamente, né, então, reorganizar tudo de novo. A atividade dentro da equipe tem, não tem como não ter, né, mas, assim, eu acho que fazendo um pouquinho o processo como vocês fizeram, né, que tu pegou, tu usou, tu entendeu, aí tu protocolou, né, tu criou um protocolino, vamos trabalhar acima, acima, acimaçado, né, e aí, ali, quando tu tem um protocolo, também é mais fácil treinar quem tá entrando, né, substituindo, etc., né. É, eu acho que quando a gente tem isso digerido, mastigado, a gente descomplica, né, porque, na verdade, não são tecnologias difíceis, elas são tecnologias pra facilitar o teu processo, o teu dia-a-dia, elas não são complicadores, né, o processo, às vezes, tu entende, tu entende como complicado, mas, quando tu começa a manusear e começa a utilizar, tu vê que são, enriquecem o teu atendimento, te trazem dados muito fidedignos, inclusive, simplificam o teu processo avaliativo, porque tu faz um movimento X lá, por um salto, te dá muito mais informações do que tu poderia. No processo do D-Walk, lá da avaliação da corrida, que foi a avaliação que a gente começou, num primeiro momento, a gente, claro, demorava muito mais, né, porque a gente tava aprendendo a fazer, mas porque a gente tava aprendendo a fazer o protocolo de corrida que a gente tinha estabelecido como inteiro. Num segundo momento, ele começou a ficar muito rápido, porque a gente já dominava ele, então era um processo contínuo que acontecia, não precisava mais parar pra ver qual era o teste seguinte, né, e as tecnologias, o D-Walk, ele, num movimento, ele traz uma N informações que talvez, primeiro, que tu não conseguiria, porque o olho humano não consegue, e se tu fosse buscar ferramentas praquilo, tu teria que fazer uma avaliação de uma, duas horas só num salto, né, então, eles são facilitadores do teu processo, eles não são tecnologias que complicam a tua vida, de fato, elas simplificam a tua vida. Isso que a gente tá falando são barreiras que a gente coloca, né, e se alguém não vai lá na frente e diz, não, olha só, a gente vai fazer assim, fulaninho vai captar, tem que ter um processo, né, como é que vai acontecer até o final, e dar uma sacudida na equipe pra que ela saia dessa zona de conforto, de fato não vai acontecer. E eu concordo contigo, eu acho que tem que ser, no Vita, nós somos gestores técnicos, né, a gente, não sei se é certo ou errado, mas a gente tá muito, a gente tem uma, por exemplo, eu acho que eu tenho uma gerente financeira, mas eu tenho que entender do sistema financeiro que o Vita usa, tu entende? Óbvio que eu não entendo tanto quanto ela, e talvez não tenha as mesmas, o raciocínio com o que ela, mas eu, como tu disse, hoje ela tá conosco há anos, mas eu, que sou dona, preciso entender do sistema financeiro que o Vita usa. Então, eu entendo que vale o mesmo pras outras, entende? Eu posso não, eu tenho que entender como é que o G-Walk funciona, eu tenho que saber, inclusive pra dar o exemplo, porque se eu não utilizar nas minhas avaliações, ou o Biobit nas minhas sessões, as pessoas não vão incorporar também. Né? Mas tu sabe uma coisa prática, que eu vejo que na prática, agora a gente tá num processo, como eu te expliquei, de mudança de casa, e a gente vai sair da nossa casa emprestada pra uma casa definitiva, todos os consultórios têm que ter o seu computador com o programa instalado. Entende? Isso é uma coisa que eu acho que facilita no processo. Eu tenho que chegar, pegar o G-Walk, o Biobit, subir pro consultório, mas tá tudo ali já, sabe? Não tem que ser num notebook, tem que estar num... Ou pode ser um notebook no consultório, mas eu acho que a equipe se engaja muito mais quando tu tem... O caminho tá meio mais trilhado, mais facilitado, é muito mais... Eu chego lá porque... O que eu entendo é que às vezes tu chega meio em cima da hora, tu tem que arrumar tua sala, tu tem que organizar, tu tem que dar uma olhada na ficha do paciente, e tu tem que ir já abrindo o programa que tu vai utilizar no teu atendimento. Isso eu acho que é uma coisa prática que funciona também. Sim, sim. Ótima dica. Alguns, muitos, né, requerem ter circunstâncias ou mais para instalar em diferentes computadores. Sim, sim. Bom, escuta, quando... Tu tem, às vezes, o colaborador que gosta, que quer usar, eu já treinei equipe assim, né? Que tinha o grupinho... Ah, que legal, que legal, que legal! E o outro grupinho... Ok, como é que tu orienta, como é que tu movimenta, o anima, esses dois grupos, né? Eu tento, vou te dizer que eu tento várias coisas, mas a primeira coisa que eu tento é assim, é encantar aos olhos, sabe? É assim, bah, olha só, olha aqui, né? Tu, eu, vamos experimentar aqui, olha só o relatório como sai no Biobit, olha aqui, daí tu pode selecionar os exercícios que tu quer dar de tema de casa, e já vem aqui, tu pode fazer comparação, eu tento encantar aos olhos, sabe? Mostrar de que maneira aquela ferramenta vai ser excelente, ou tu tem vários tipos, né? Tu tem aquele que fica super feliz porque vai ter uma coisa nova no atendimento, e aquele que entende que talvez isso vai agregar valor ao atendimento, né? O meu atendimento vai ficar com uma cara mais bonita, vai ter um relatório mais legal, tem um computador. Então, assim, eu tento entrar por várias falas, assim, Cristian, porque as pessoas são motivadas de diversas maneiras, né? Tu tem que acertar o botãozinho de cada um. Até que a maioria da equipe já entendeu, e já tá curtindo a ideia, e já tá querendo implementar, e aí tem alguns que eu acho que vão ser igual abaixo, né? Não tem como animar, mas... É, eu acho que não tem... No final, todo mundo gosta, né? Sabe que nem filho, que às vezes tu sabe que no final ele vai gostar, só que no início ele te diz não, não, não. Tem gente que é um pouco assim, né? Tchau, tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL